Se os pingos de chuva fossem pingos de morango Que chuva gostosa seria? Dançando e cantando com a boca aberta Ha 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 Se os pingos de chuva fossem pingos de morango Que chuva gostosa seria? Se o vento tivesse cheiro de chocolate Que vento gostoso seria? Dançando e cantando com a boca aberta Ha 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 Se o vento tivesse cheiro de chocolate Que vento gostoso seria? Se os raios de sol fossem raios de biscoito Que sol gostoso seria? Dançando e cantando com a boca aberta Ha 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 Se os raios de sol fossem raios de biscoito Que sol gostoso seria?